A boca só se cala quando o tiro acerta Quero ouvir quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Isso aí, quando o tiro acerta Eu ando pra maluco rebolar Meu som é pra pensar, pra ladrão raciocinar Não tô na TV nem no rádio aí Não faço rap, patuzão, balançar o rabo A boca só se cala quando o tiro acerta Eu sou o sangue, o defunto no chão da favela A oração da tia sem comida O mendigo com a perna cheia de feridas Eu, meu rim, o ladrão que mata o playboy O viciado que toma tiro do gambé do goi O detento que corta o pescoço do refém O alcoólatra no bar bebendo 51 também Conto a história do traficante, do ladrão no banco Bebendo seu sangue, do moleque com a testa No muro da febem do nordestino, tomando Sopa na C3 Conto o corpo que vai a decomposto no rio A doze que entra na mansão a mil Cadê o dinheiro, tio? Não tem, então, pum Vai pra puta que eu pari O meu assunto é favela, faria detenção Sou louco, todo inferno, até a morte em facção É uma gota de sangue, cada depoimento Infelizmente, é rap violenta Eduardo, tudo com facção, eu lamento Verso sangrento, pode ligar, pode me processar Enquanto a tampa do cachorro fechar Minha voz, pago lá A boca só se cala quando o tiro acerta Quero ouvir Quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Falou do mando com a PT carregada Que por porra nenhuma te mata Da criança vendendo seu corpo por nada Da família que come farinha com água O meu de brasileiro aqui na periferia Que usa tênis da barraca, a camisa da galeria Canta pro moleque com fome e sem conforto Não roubar seu rolé E não cortar seu percoço Dá os dólares, senão vai pro inferno É isso que eu tento evitar Com meu verso Que defende quem não pode Se defender Que tá do lado de quem assalta Seu filho comer Não aceno bandeira Não colo adesivo Não tenho partido Rodeio político A única campanha que eu faço é pelo ensino E pro meu povo se manter vivo Não empatar o voz de carro importado É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente, rap e viola E do ar do dum dum facção Eu lamento, verso sangrento Pode ligar, pode me processar Enquanto a tampa do caixão não fechar Minha voz tá no ar A boca só se cala quando o tiro acerta Quero ouvir A boca só se cala quando o tiro acerta Não canto pra maluco rebolar Meu som é pra pensar Pra lá não raciocinar Não tô na TV nem no rádio E aí no nosso rap com o sol balançar o rabo E quero minha voz dando luz Pro presidiário denunciando a podridão Do sistema carcerário Tirando a molecada da farinha Não quero seu filho na mesa do legista Eu tô do lado da criança Com fome e desnutrida Aqui na ponte e na burguesa E corre na avenida Eu sou igual qualquer ladrão Qualquer assassino Um revólver, um motivo É só o que eu preciso Pra roubar seu filho, meter um latrocínio Quem viu a mãe pedindo esmola Tem sangue no raciocínio Meu ódio, meu verso, combinação perfeita E a revolta do meu povo É o veneno da letra Menos violenta que um prato com migalha Um ladrão de curto com a navalha Eu canto o cortejo do carro funerário O pai de família sonhando com salário É uma gota de sangue em cada depoimento Infelizmente Rebivinhão Retoado, doutor, facção Eu lamento Dispersos, sangrentos Pode ligar A boca só se cala Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta A boca só se cala Quando o tiro acerta Quando o tiro acerta